E não se abarque em mim o seu fulgor Se eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar e ato por favor Em tua lei, em tua luz, Senhor Desta terra os astros nos sentam em paz Desta flor e o arsando feliz em vez Não sentirá o meu poder jamais viver Desta vida sim do ar que Deus nos dá E não se abarque em mim o seu fulgor Se eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar e ato por favor Em tua lei, em tua luz, Senhor E não se abarque em mim o seu fulgor